Você pensa que eu sou bobo? Não tô entendendo por que você tá falando desse jeito comigo. Tá. Olha só, André, não foi nenhum dos empregados que colocou a aliança no seu quarto. Eu quero que você me explique como que ela foi parar lá, porque andando que ela não foi. O conto tá muito caro? Não precisa se preocupar não, Milly. Ué? O que foi, mosca? Meu dinheiro não tá aqui. Chiquititas!